A relação entre a tripulação da nave e suas famílias em casa A relação entre a tripulação de uma nave e suas famílias em casa é um tema recorrente em Jornada nas Estrelas, especialmente na série The Next Generation. O programa mostra como a vida no espaço pode ser difícil para aqueles que são deixados para trás, enquanto seus entes queridos se aventuram em lugares desconhecidos. Embora a tripulação da nave esteja sempre envolvida em missões críticas, há momentos em que as preocupações familiares vêm à tona. Isso é evidenciado quando a doutora Beverly Crusher, médica-chefe da USS Enterprise, se preocupa com seu filho, Wesley Crusher, que se junta à tripulação da Enterprise em algumas missões. Além disso, a relação entre a tripulação e suas famílias também é abordada em episódios em que a nave retorna à Terra e a tripulação tem a oportunidade de se reconectar com seus entes queridos. Esses momentos podem ser emocionantes e desafiadores, pois os membros da tripulação se esforçam para equilibrar seu dever com sua vida pessoal. A relação entre a tripulação e suas famílias também é abordada em episódios em que a nave é abalada por uma crise, como um ataque inesperado. Nessas situações, a tripulação precisa se apoiar em sua coragem e em sua família em casa para enfrentar o desafio. Ao longo da franquia Jornada nas Estrelas, a relação entre a tripulação e suas famílias em casa é uma reflexão da complexidade da vida no espaço. Embora a exploração espacial possa ser empolgante e repleta de descobertas emocionantes, a vida fora da Terra também pode ser solitária e desafiadora. A relação entre a tripulação e suas famílias mostra como a conexão humana é importante, mesmo em meio às estrelas.